Música Tamo aqui com o Ronaldo plantando cebolinha, boa tarde Ronaldo Boa tarde Tudo bom? Tudo bom Maravilha Ronaldão, que tipo de cebolinha é essa que o senhor está plantando aí? Essa é a normal né, a comum né A comum né É a cebolinha de roça que o pessoal chama aqui E é sempre as mudas da própria roça Da própria roça Você tirou elas daqui mesmo e plantou aqui mesmo Eu planto aqui e planto aqui mesmo É, eu vejo o Ronaldo Que o pessoal faz uma espécie de escalona o canteiro né Você colhe dali e planta no outro canto Não repete, tipo assim por exemplo Você tira um massinho desse aí De chave ele todinho e planta no mesmo canteiro Não, você muda para o outro canteiro Muda para o outro canteiro Por que? Para dar rendimento né E o... A produtividade dela vem melhor né Vem melhor do que repetir no mesmo canteiro né Repetir no mesmo canteiro É, todo mundo aqui das roças fala isso É uma dica que fica para o pessoal aí né Sempre está plantando escalonado Coleu no canteiro, tira a muda e manda para outro canto da roça Não repete no mesmo lugar não Que diz a lenda que não vem Mas eu nunca vi Ronaldo, você já viu? Não, assim... Pode ser que não vem Ela vem né, mas ela já vem mais... Mais fraca né Mais fraca, mais demorada Mais demorada Tá certo, ó O Ronaldão está aqui O Ronaldão já plantou Quase que eu caí aqui já Plantou tudo isso aqui hoje Ronaldo? Tudo hoje ó As canteirinhas onde está deitada aqui a cebolinha Foi onde ele plantou E vai terminar pelo jeito hein Ronaldo Se as mudas der né Vai fechar hoje Vai fechar hoje Ronaldo Qual a frequência que o senhor água a cebolinha? A frequência dela? É Normalmente é de manhã né Todo dia de manhã? Todo dia de manhã né E tem que aguar todo dia Ronaldo ou não? Não, se precisar Acabou o calor agora Pelo menos umas duas vezes né Certo De manhã cedo para derrubar aquele orvalho né Para não dar aquela queima que dá na cebola Boa Aí dá uma lavada nela de manhã cedo Não, aguada que é para tirar aquela lebrina né Aí depois À tarde só Se for esquentar muito Aí Precisa dar mais uma aguada Mais uma aguada de tardezinha Tá certo Sabe quantos canteiros de cebolinha vocês tem aqui Ronaldo? Bastante hein? Tem bastante Nunca contou não? A gente conta Às vezes a gente perde até o A metragem da contagem Perde né Não tem jeito né É tanta cebolinha né Tá certo Ronaldão Valeu E bom trabalho para você aí Obrigado hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí essa cebolinha aqui tem exatamente 54 dias que a gente plantou e para quem lembra aí vou deixar na descrição o vídeo o link do vídeo né para vocês assistirem foram plantadas com um taio só aqui vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 já tem 5 no dia só nesse fecho aqui com 54 dias que vocês tiverem adquirido essa cebolinha já vai ter muda para você fazer o replantio na sua roça vai ter uma cebolinha de qualidade vocês vão ter a cebolinha da raiz vermelha aí uma cebolinha de qualidade precoce vem mais rápido e é mais resistente com 54 dias já vai poder fazer o replantio na sua roça da cebolinha chama na descrição aí que eu tenho dela para vender para vocês ronaldão aqui é como o senhor falou né você colhe de um canteiro e planta é essa aqui eu vou tirar daqui para passar para lá e essa aqui foi deixada só para muda só para muda ó vamos lá fazer as contas com o pessoal meio canteirinho desse aí ronaldão que o senhor está tirando aqui ó ele já tirou certo? ele está na metade do canteiro dá para encher quantos canteiros ronaldão? a meia canteirinho aqui pode pôr uns 3 canteiros pode pôr 3 canteiros daqueles lá 3 canteiros normal vale a pena né vale a pena né ó eu vou acompanhar o ronaldão aqui ele tirou dos canos aqui né ronaldão? para lá aqui vamos contar aí uns 2 metros vai tirar o que? uns 3 metros então ronaldão? uns 3 metros aí vamos ver quantos canteiros ele vai conseguir encher com esses 3 metros aqui aqui na minha mão está um fecho de cebolinha que eu peguei deu 1, 2, 3, 4, 5 mudinhas se você for plantar com um talho só um fechinho de cebolinha que eu peguei 5 mudas olha o tanto que tem aqui vou plantar com um talho só isso aqui já enche um canteiro fácil pronto o ronaldão colheu aqui eu fiz a conta aqui no passo deu em média aí uns 4 metros 4 metros de cebolinha vamos ver quantos canteiros ele vai conseguir encher lá ronaldinho não tem problema essas pontas meio amarelas aí ela vai cair tudo ela cai tudo cai tudo quando começa só vem um broto novo né vem os brotinhos tudo novo sim aí o senhor nem limpa né ronaldão não aqui vai direto boa e lembrando pessoal aí que eu tenho muda dessa cebolinha também para vender quem se interessar e quiser ter essa qualidade na roça de vocês aí pode me chamar tem o nosso contato passando na descrição do vídeo aqui chama lá olha só olha só Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, se você tirar de um taio só, consegue render mais. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Consiga nossas redes sociais, arroba o AgroNosso. Estamos no Instagram, estamos no Facebook. Estamos aqui, ó, na roça. Valeu, gente!